Foi atrás e o condenado está preso. Cláudio de Souza ficou cinco dias preso, suspeito de envolvimento no desaparecimento da família. Foi solto depois que o pedreiro Cecimar Antônio de Souza confessou o crime. Eles passaram a brigar ali na cozinha, da cozinha foram para o quarto, no quarto ele, na cama ele esganou. Para a nossa equipe, ele negou ter matado o filho dela, Pedro Henrique, de apenas dois anos. Não, não matei criança. Não, não matei. A versão do criminoso é que durante a briga, a criança bateu a cabeça na quina da cama e ficou desacordada. Ele relatou que colocou os dois corpos em sacos plásticos e os levou no próprio carro para o matagal, onde ateou o fogo. Ele não sabe se a criança morreu, mas ele disse que viu que a criança desmaiou ao menos. E ele entendeu que a criança estava morta e também colocou ela num saco plástico da mesma forma que ele fez com a mãe. O pedreiro revelou que matou por ciúmes. De acordo com o acusado, os dois eram amantes havia alguns meses, mas Patrícia decidiu terminar o romance. Ele pulou o muro da casa da vítima e cometeu o crime. O irmão do pedreiro também foi preso porque uma testemunha o reconheceu como o homem que ateou fogo nos corpos no dia seguinte, após o desaparecimento de mãe e filho. Vida pra frente, né? Com a minha filha. Tenho que seguir pela minha filha. Que é tudo que eu tenho.